Eu sou mágoas, marcas, no meu corpo e no meu coração Ainda tô na paz e de superação Sentado numa mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Te peço, pelo amor de Deus, não deixe eu recair Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa aí Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa aí Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa aí Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Te peço, pelo amor de Deus, não deixe eu recair A fábrica de sentimentos e o ferimador Não sou eu ligar da cabeça aos pés, igual a do sorriso folga Porque alguém que eu amei demais, me machucou demais Feriu meu sentimento, deixou com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma O dia sabe de dançar É o verbo, é o bacana Lida da cabeça aos pés E dona de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas não consigo agora Porque alguém que eu amei demais, me machucou demais Deixou meus sentimentos com o pé atrás E meu coração ainda tá doendo E meu coração ainda tá doendo Só os apaixonados Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Onde essa ferida será Onde essa ferida será Vivo olhando a saudade Que tá crescendo aqui dentro Sinto que tá chegando a hora De assumir um relacionamento E a sua cara não nega Que você também tá querendo Mas só tem uma coisa Entre a gente O medo Da gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Urno no meio E frio no final Vamos colocar Na balança O que a gente perde e ganha Trocando aliança Será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandono os meus esquemas Será que compensa Mexendo o que já tá dando certo E acaba virando um problema E a sua cara não nega Que você também tá querendo Que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo Quando a gente entrar Da gente entrar Será que compensa Será que compensa A gente se assumir de verdade E acabar virando um problema Será que compensa Será que compensa Mexendo o que já tá Mexendo o que já tá dando certo E acabar virando um problema Mas se quiser arriscar A gente tenta É mais uma É mais uma É mais uma na fábrica Pra tocar no seu coração Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Nem eu sei Quantas vezes o meu dedo foi Do enviar E eu desviei Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Eu desconto É que às vezes A vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Eu desconto É que às vezes A vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um comércio Assumido E o medo De te perder Os meus argumentos Começam perdendo Aí quem diz Que eu envio Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Eu desconto É que às vezes A vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou covarde Sou covarde Assumido E o medo De te perder Os meus argumentos Começam perdendo Aí quem diz Que eu envio Posso sair sozinho Mas a aliança Nunca sai do dedo Meu comprimento É aperto de mão Nem minha bocheça Chega perto de um beijo Eu fecho a cara Pra quem abre Um sorriso Com segundas intenções Faço questão De atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir Você fala Altos Suas palavras Baixas E altas ações Era pra eu ser Daqueles que esconde a aliança A primeira cantada Vai parar na cama Quem chega em casa Cheando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juiz A essa forma Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara Pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir Pra ouvir Pra ouvir Você fala Altos Suas palavras Baixas E altas ações Era pra eu ser Era pra eu ser Daqueles que esconde a aliança Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Era pra eu ser Era pra eu ser Daqueles que esconde a aliança A primeira cantada A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa Cheando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juiz A essa forma Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel É mais uma É mais uma É mais uma É mais uma Fábio e sentimentos Pra tocar no seu coração Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se foge Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo no final de tarde Tem muita gente sonhando Com sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Eu no seu lugar eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que eu me dedico a você De ter alguém que se foge Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Eu no seu lugar eu não queria me perder Então cuida bem de mim Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Eu no seu lugar eu não queria me perder Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Segura as psicose e a cachaça A pressão tá pesada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô usando a própria vida Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca Em boca de bala Mas não adianta nada Eu testo a minha sorte Posto a dor Um velho estolho Cursindo por aí Pra ver se responde Vem aqui Faz Suas publicações Dõem mais Então faz Por favor Não deixa mais Eu ter notícias De você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronta de superar Eu testo a minha sorte Se posta a dor Um velho estolho Cursindo por aí Pra ver se responde Vem aqui Vem aqui E não tá fácil de desapegar E não tá fácil de desapegar E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Ah, 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 ah Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Ah, 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 ah Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar o amor E com o coração na parede Agora tá achado que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí E eu tô indo aí Porra que o céu matou minha cara de palhaço Falar o meu também porque eu te amo falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Mas manda localização Eu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Depois num copo com gelo Meu negocinho adentro Que dia feliz Estourar o confete azul Será que passei minha cara? Daqui a cinco meses Alguém vai fazer Parte do meu mundo Sempre fiz de tudo Individei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento É pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super-herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super-herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Sempre fiz de tudo Me individei valendo Me individei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super-herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super-herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger A ideia de botar meu nome Já não existe mais É mais uma Tapa, cara Tapa, cara Ela começa, ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser Amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda É sexta-feira Se ninguém fizer ela Feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te traz Não feita se não aguenta A briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre O pra sempre dela Sempre tem vida A cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não feita se não aguenta A briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida A cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença Ela sabe a diferença O que rola O que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te traz Não perdeu Não peita se não aguenta A briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra descinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Foi dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa eu já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem e não conseguem expressar O quanto que eu gosto e o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não conseguem se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Fui dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa eu já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem e não conseguem expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar É mais uma da fábrica É mais uma da fábrica Oferecimento parede da fábrica Em nome da MP Produções Alô meu empresário Mário Paim Alô Miserro, Rodrigo Produções Simbora Médio Nilson Abraço Sou real, bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal Feche os olhos, não tiro a roupa Só sua boca Tenho um mel que me acalma Meu desejo que me leva até o céu Sou real, bom demais Vendo aqui toda vez Vendo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu quero de novo, meu desejo é imortal Eu quero de novo, meu desejo é imortal Eu quero de novo, eu quero de novo Eu quero de novo, meu desejo é imortal Mesmo sabendo que você tá totalmente errado Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo E olha pro céu e beija lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e beija lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o mar A gente junto é bem melhor Voz de brigar só Nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar Pode brigar só Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Mas eu não repito Não vamos ser como a lua e o mar Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Voz de brigar só Não vamos ser como a lua e o mar Sucesso pra tocar no coração Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde O que prometeu O que me iludeu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Entreguei pra ti Você me usou Só brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Entreguei pra ti Você me usou Só brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Quem disse que eu quero voltar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, beco Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, 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 beco Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, beco Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, beco Aí eu bebo, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, beco Aí eu bebo, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, beco O meu orgulho, base, pega o beco Ô bicho, sem palavra, é homem, beco Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo Se realmente quer, por que não fica comigo Tudo pra dar certo? E essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Bora mais uma E bora E bora Pra tomar cachaça Mas na boca E falar gostoso no vidinho dela assim Chama Não amor Não amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as amas que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pede e me risca de amor Hoje Não sente amor Não sente amor Já me conquistou Agora estou sofrendo Me pede e me risca de amor Hoje Não sente amor Não sente amor Não sente amor Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Já estou sofrendo Já estou sofrendo Já estou sofrendo Amos Vila cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém O mesmo nível Só acho amor Incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Para que é pra te buscar que ainda não é tarde Eu já morrei em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do mesmo nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Te chutei, conta a raiva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe que nunca vai faltar de amor Só vem falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Te chutei, conta a raiva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe que nunca vai faltar de amor Só vem falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é tarde É mais uma Da fábrica e sentimentos Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido O que há pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, eu não consigo Há momentos da vida que a gente deixa o orgulho falar mais forte e paga um de durão Sem saber que mais tarde, quem paga é o coração Escuta aí, ó Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Essa saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete Sua camisa diz a minha caminhonete Meus amigos perguntam o que fiz, se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar, nem vai voltar É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmão? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmão? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho, se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmão? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmão? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho E aí, irmão? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmão? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho, se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Eu tô falando sério